Olá, arianos, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos ao meu canal Ciganinha do Oriente Oficial. Para você que é novo, ativa o sininho, deixa seu like e compartilha. Para quem não me conhece, meu nome é Ana, muito bem-vindo a uma das minhas redes sociais, todas elas em Ciganinha do Oriente Oficial, Instagram, Facebook e TikTok, tá bom? Vamos lá, vamos ver aqui com os oráculos, tá? Eu trouxe o Oráculos das Intenções, estou estreando aí com vocês aqui no YouTube, tá? O Oráculo do Poder Animal, vocês já conhecem. O meu baralho aqui, Baralho das Sereias, Mirmai de Tarô e o Tessal Journeys, tá? Eu vou trabalhar, não vou tirar muitas cartas, vai ser uma tiragem rápida, vai ser a mensagem que a espiritualidade traz para vocês, tá? Lembrando que eu trabalho também com a intuição, né? Em alguns momentos com a visão, eu não sou vidente, não é sempre que eu tenho visão, mas em algumas vezes a espiritualidade sim me amostra, tá? Algumas coisas. E vou separar até os arcanos maiores dos menores para trazer para vocês. Então vamos ver aqui o que a espiritualidade traz para vocês, o universo, quais são as mensagens, tá? O que pode vir de bom? Deixa eu chegar um pouquinho para trás. O que pode vir de bom para vocês? Lembrando que é muito importante você deixar o seu like para mim ou até mesmo o seu dislike, tá? Em relação aí aos vídeos, me segue no Instagram, me segue lá no Facebook. Aqui na descrição do vídeo tem aí o meu canal lá no TikTok. Tem o meu canal... Não, gente, desculpa, não sei se tem no TikTok. Não sei se eu botei o link, mas eu coloco para vocês em breve. Tem no Telegram, tem o meu Facebook, o meu Instagram. E tem também o meu site de atendimento, onde tem alguns oraculistas, né? É um site aí que fica ligado 24 horas. Chega uma certa hora, a gente sabe que os oraculistas vão dormir, né? Mas sempre que você quiser, o valor da consulta é R$1,00 um minuto, tá? Por chat. E R$30,00 por e-mail, tá bom? Então, você entra lá, o mínimo para a compra é R$10,00. De repente, no momento aí que você tiver de dúvidas, de questionamentos, né? Ou algum problema que você precisa de uma ajuda espiritual, eles estarão lá para te ajudar, para te orientar, tá bom? Então, dá uma passadinha lá. Aqui embaixo tem um link, é só você clicar. Você é direcionado direto para lá, tá? E a espiritualidade, ela vem trazendo aí para você, é toda ajuda. Vamos ver aqui, Ares, o que eu canalizo para vocês, qual a mensagem, o que vem de bom, tá bom? Canalizo a mensagem para o signo de Ares, elemento fogo, que a espiritualidade traz para eles, carta do mago. Bom, a carta do mago, ao meu ver, Ana, ela traz a energia da força do universo, né? Elemento ar, elemento água, elemento terra e o elemento fogo. Então, você unindo esses quatro elementos, você tem uma energia de transformação, né? Você tem aí algo místico. E é que eu sinto que vocês estarão dentro dessa energia, né? Muito conectados ao universo, muito ligados ao universo de alguma forma, para prosperarem, para evoluírem, né? Para o crescimento pessoal. Às vezes, é necessário a gente entender que a própria espiritualidade, ela vem dando alguns sinais para a gente. Aqui tem arianos que podem estar dentro de uma energia muito grande espiritual, né? De um despertar espiritual. Sentindo muito sono, muita dor de cabeça, muita intuição, né? Eu escuto muito isso dentro das minhas consultas. Mas, Ana, eu estou sendo muito intuída, mas eu não consigo acreditar, eu não consigo aceitar aquilo. Toda a intuição, toda a conexão espiritual que você tem, você precisa aprender a trabalhar, né? Como? Por meditação, né? Por orientação. Eu já expliquei isso, vou falar. Dentro do meu jogo de baralho cigano, eu agora não estou dando mais aula de baralho cigano. Eu ensino como, de alguma forma, você faz toda a conexão com a espiritualidade, toda a meditação, tá? E aqui a própria espiritualidade, ela vem guiando e vem falando para você que existem algumas coisas aqui ainda que estão no oculto, tá? E isso está muito próximo, é como se estivesse ali à sua frente e você não estivesse vendo. Mas a espiritualidade está trazendo para você. Então, eu sinto que existe uma magia no ar que você ainda não captou. Mas é uma magia que vai trazer toda a prosperidade, a multiplicação de ensinamentos, de entendimento, de evolução com clareza para a sua vida, tá? Então, aqui nesse sentido, eu sinto que o mago, ele traz essa energia para vocês. Vamos ver aqui, eu vou tirar somente quatro cartas, né? Naquilo que eu for incluída, tá? Para os arianos, que o universo traz para a Ares, qual é a mensagem? As de pentáculos. A prosperidade, lembra que eu falei ali no mago sobre os quatro elementos? As de pentáculos. Só que é engraçado, o As de pentáculos, ele traz a energia de prosperidade, né? Três de pentáculos. A energia de prosperidade. Mas eu sinto, Ariano, que tem alguma coisa aí que vai ser um início. O As, ele fala de inícios, mas eu vejo que é um início no qual você vai ter uma luz na sua vida, no seu caminho, uma evolução, sabe? E algo muito forte. As de espada. Gente, é algo que vai trazer o triunfo. Que vai trazer a satisfação para a sua vida. Que vai trazer a realização, tá? Então é algo aí que você prospera, que você cresce, que você evolui. O prosperar, ele não é no sentido de você enriquecer. Você pode enriquecer. Só que o enriquecimento, as pessoas levam muito pelo lado financeiro. Não é um enriquecimento só, é... Como é que eu vou explicar para você? Financeiro, mas é um enriquecimento de conhecimentos. É um enriquecimento de estudos. É um enriquecimento de aprimoramento, né? Você aprimorar, né? Olha, olha quanto há aí, gente. Você aprimorar, você evoluir, né? É necessário você aprimorar e entender o que a espiritualidade traz para vocês. Quatro de copas. Tem alguma situação, gente? No fundo do deck, três de espadas. Tem alguma situação aí, que eu vou dizer para vocês, que eu sinto muito aqui? É como se houvesse um planejamento de algo há muito tempo para acontecer. Que você tem planejado algo, tem planejado essa mudança na sua vida. Só que você está estagnado, você está ali parado. E você vai ter um sucesso muito grande com isso, com uma realização muito grande em relação a esse início, né? Algo que você quer iniciar é um projeto. Pode ser em relação ao seu campo profissional. Pode ser em relação à sua família. Pode ser em relação à sua vida afetiva. Mas eu sinto muito que é algo que a espiritualidade, ela vem dando muitos sinais e você não está observando isso. Então aqui, Ares, é o momento de você entender que já passou da hora de você tomar essa atitude, de você agir, sabe? De você receber todo esse conhecimento e prosperidade que o universo está trazendo para você. Então é necessário você entender que tem algo para vir no seu caminho de muita luz, tá? E você precisa, de alguma forma, se empoderar. É isso que você precisa. Aqui no The Soul Journey, vem a perseverança. Eu sei que posso fazer o que eu determino na minha mente. Então assim, perseverar é você não desistir dos seus sonhos, do que você quer para os seus caminhos, né? A coragem, né? Olha que legal. A perseverança, ela traz uma mandala em verde e alguns tons de roxo, que fala sobre a espiritualidade te orientando. A coragem, ela traz uma mandala com tons amarelos e vermelhos, alaranjados, que traz o fogo, a ação. Eu encontro a força interior para enfrentar o medo com confiança. Tem alguém aqui, alguns de vocês, arianos, estão dentro de uma energia de insegurança, de medo. Como se aquilo não fosse dar certo, né? É como se você julgar um livro pela capa. Só que você ainda nem leu, você não sabe, tá? E aqui vem a culpa. A culpa também traz aqui uma mandala muito bonita, mas que traz energia de vitalidade. Aceita a responsabilidade do meu bem-estar, né? Então assim, você pode ter o bem-estar que você deseja, só que de alguma forma, você precisa ir, Ari, se empoderar. Porque você vai ter inícios em breve na sua vida. Vieram três cartas de início, três A's ali, falando sobre o seu triunfo, o seu sucesso, né? As suas realizações, a multiplicação que tem para acontecer na sua vida, né? A colheita das sementes que você plantou lá atrás, ou que você ainda vai plantar dentro desse projeto e vai colher. Por agora, eu não vejo uma demora para essa colheita. Eu vejo que você precisa agir. Você está aí dentro de pensamentos de que não vai dar certo, de que não vai acontecer. E a espiritualidade está a todo momento te mostrando que isso vai acontecer. Que isso vai se realizar. Então é você entender que o universo está te dando a conexão e a ascensão suprema para as realizações, tá? No poder animal, eu tirei o coelho, ou lebre. Ele atua com a energia do crescimento. O coelho atinge a idade adulta muito rápido. Momento de aprender e não temer o crescimento espiritual para tornar-se mais do que é. É hora de engenhosidade, escutar a voz interior, ser ágil e fértil em todos os níveis. A fertilidade, a gente fala fertilidade como a gente fala prosperidade. E as pessoas ligam muito à mulher grávida ou ao dinheiro. Não. A fertilidade é você conseguir realizar o que você quer. É você ter entendimento de que a sua vida, ela é ligada ao mundo espiritual. Independente da religião que você siga. E você precisa ouvir o seu coração. Eu sou consciente da atividade que cresce e expande. Que produz com coragem e eficiência. Sou o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo manifestar em todos os planos da minha vida. Se você manifestar, tiver coragem, perseverança, você vai chegar aonde você quer. O corvo. Atua com a energia de equilibrar o passado, o presente e o futuro. O corvo vive no vazio e não tem noção do tempo. Porém, enxerga luz e sombra. Realidades internas e externas. O caminho é para estar atento às opiniões e ações. Saber a missão da vida. Colocando em ação a verdade que você expressa. Vocês estão olhando a sombra. Olhando para algo que tem futuro, mas vocês não conseguem enxergar. Eu sou a mudança e a forma manifestada do meu ser. Sou guardião e mensageiro. Assistencial do mistério. Das realidades. Internas e externas. E com a força da luz e da sombra, encontro caminhos de perfeição. De perfeição. O caminho do meio. O que eu falei para vocês ali. Existe um mistério. Uma magia. Que só você pode conduzir a ação. Porque você tem todas as ferramentas para que isso aconteça na sua vida. Então tudo depende de você. Vamos ver aqui para a gente finalizar com o oráculo das intenções. O que vem canalizado para o signo de Ares. Elemento fogo. Vamos ver o que a espiritualidade traz. Vieram duas cartas. Eu vou aceitar. Eu vou tirar uma só. Olha que linda a Fênix. Olha que carta linda. Esse oráculo ali é transformador. Retome antigos projetos e ideias que ficaram esquecidos para que volte a tomar força, forma e identidade. Aquele projeto que você tanto planejou, tanto estudou, está aí morto. Você precisa renascer a isso. Aceitação. Carta linda também. Reconheça o momento de aceitar o acolhimento, o aconchego de si mesmo, o aquecimento da alma. Guarde suas energias para o momento certo de agir. Agora é tempo de cuidar de você. Quem sabe é o momento de você guardar algo que você estava aí dentro da sua vida. Ainda esquecendo de você e dando vazão às outras. De repente, até por isso, esse projeto, esse empreendimento que você quer realizar aqui não foi realizado. Porque você viveu, Ariano, muito para outras pessoas e esqueceu de você. E é o momento de você guardar essas outras pessoas, acolher-se dentro de você. Porque você precisa cuidar. Agora é tempo de cuidar de você. Tá? Essa é a mensagem para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu desejo sorte, luz, paz e sucesso. Não julgue um livro pela capa. Leia, que de repente ele vai trazer muitos ensinamentos. Coloca aí um hashtag, amei, um coraçãozinho amarelo. Se inscreve no meu canal, ativa o sininho. Compartilhe para que chegue a mais pessoas, tá bom? Me segue no Instagram, no Facebook. Boa sorte para vocês. Beijos de luz.